Companheiros e companheiras, um dos princípios que orienta e fundamenta a nossa Central Única dos Trabalhadores é a solidariedade de classe. E nesse momento em que temos centenas de vítimas das enchentes, dos rios, dos alagamentos, com perdas de muitas vidas e muita infraestrutura pública e também de casas, a CUT está lançando aqui uma campanha que vai até o dia 23 de roupas, de material não perecível, roupa de cama e material de limpeza para a gente fazer um gesto coletivo de solidariedade para o dia 23, se juntando com todos os sindicatos da região atingida que estão já mobilizados nas suas campanhas de solidariedade. Portanto, participe ou com material junto aos seus sindicatos, ou junto à CUT, ou em recursos, nós ofereceremos aí uma conta bancária da Cressol para poder contribuir, que será prestado contos, obviamente, para que a gente faça esse gesto de solidariedade no sentido de, sensibilizados com a desgraça, a gente dá a nossa contribuição com o nosso esforço e a nossa solidariedade. Participe, grande abraço!